O clima desse jogo aí, o que a torcida brasileira achou? Tá aguardando aí pra ouvir o Tite, os jogadores, né João? Seja bem-vindo. Obrigado, Pozzi. Olá, Mauro. Pessoal aí no estúdio, galera acompanhando no Brasil também. É, eu tô na sala de coletivas aqui, dá pra ver a bandeira da Inglaterra, mas daqui a pouco o Tite também vai falar por ali, né, analisar essa partida. Como o Mauro tava falando agora, o Brasil teve dificuldade contra uma Inglaterra que se fechou bastante, né, apesar de vários desfalques, a Inglaterra não deixou o Brasil jogar muito. Mas foi o clima animado aqui, você tava perguntando do estádio, né, o estádio tava com praticamente 85 mil torcedores aqui em Wembley, muitos brasileiros, foi impressionante ver isso, né, muito mais do que normal pra um jogo da Inglaterra, porque os brasileiros compraram ingressos dos ingleses também, né, porque, claro, aqui na Inglaterra tem uma comunidade brasileira enorme, especialmente em Londres. Então foi um clima bem animado, especialmente antes do jogo, lá do lado de fora, torcidas organizadas de vários clubes do Brasil fazendo festas do lado de fora, tinha bateria, tinha tudo isso nas arquibancadas, coisas que a gente não vê no futebol inglês, né, batucada e tudo isso. Os ingleses gostam de ver esse ambiente também, tava um clima bem legal entre os ingleses e os brasileiros. Os ingleses animados pra ver esse jovem time inglês e também pra ver as estrelas brasileiras, né, só que no fim não foi um grandíssimo jogo, a gente viu aquele tradicional aviãozinho de papel que a torcida joga aqui, às vezes lá de cima, quando o jogo não tá muito legal, ficam jogando os aviãozinhos pro campo, isso é sinal que o jogo não tá muito bom. Ficou no 0x0, o pessoal gastou muito dinheiro pra vir aqui em Wembley, eu não sei, fico curioso pra falar com o torcedor que pagou 50, 60 libras, pra saber o que que eles acharam.